Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sona G e estamos aqui para mais um vídeo do calendário do advento que é vídeo todo dia até o Natal. Hoje eu tô aqui para dar duas dicas bem legais aí para o jogo, então se você quer saber quais são essas dicas, fique aí assistindo que eu vou falar agora. Mas antes, não se esquece de se inscrever, deixar seu like e de comentar aí o que você achou dessas dicas, se você curtiu ou não. Então vamos lá para o vídeo. Então gente, a primeira dica tem a ver com o telefone dos Sims, eu tô aqui com a minha Sim, ela é a minha matriarca de desafios dos 100 bebês, então se você não viu esse desafio que eu faço aqui no canal, vou deixar linkado aqui para você lá ver. E como vocês estão vendo aqui, ela tem um telefone diferente, ela tem um iPhone aqui, como vocês estão vendo. E é muito fácil de você trocar o telefone, eu não gosto do telefone do jogo, ele é gigantão assim, não gosto, é muito trambolho. Então eu gosto de trocar, e aí eu vou deixar eu mostrar aí de frente para vocês verem. Opa, peraí, tá vendo? De frente fica assim, quando ela mexe no telefone, fica aí marcando essa tela bloqueada aí. Então essa é a primeira dica, eu vou mostrar para vocês como é que troca, é muito fácil e deixa o jogo mais realista também, né? Tem alguns telefones aqui que você pode usar, não só o iPhone, tá? Então tem outros modelos também, mas eu uso aqui o iPhone. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês onde baixa e tudo certinho. Então gente, esse aqui é o telefone que eu uso no jogo, tá? Ele tem essas quatro cores aqui, então você escolhe uma cor só para botar no seu jogo. Então todo mundo vai ter o celular com a mesma cor no jogo, porque não tem como botar cada um com uma cor. Então você escolhe uma cor aí e todo mundo vai ter o mesmo celular. E aí você vai escolher qual é a versão que você quer, tá? Aqui tem, ó, preto, dourado, verde e branco. Aí você escolhe um, faz o download do arquivo, o meu é o branco, é esse aqui. E aí o que você faz? Você pega esse arquivo e bota dentro da sua pasta mods. É simplesmente isso, desse jeitinho, bem fácil. Quando você bota lá, ele já vai substituir o telefone do jogo e pronto. E eu acho bem legal, fácil de fazer e fica super diferente aí quando você vai jogar. Eu vou deixar na descrição também outros dois tipos. Um deles é esse... Se você não gosta muito de iPhone e prefere o... O Android tem esse aqui, ó. O que eu achei aqui, Samsung Galaxy, tá vendo? Que aí o telefone também fica assim. E o terceiro versão aí, legal também, é desse, aquele pacote Slick Slumber. Eu até fiz um... Eu até fiz um vídeo aqui mostrando esse pacote pra vocês. Eu vou deixar linkado se você não viu. Quando você baixa esse... Esse arquivo, quando você baixar isso aqui, ele vai vir com... Com dois, é... Duas pastas. Uma que estão lá os objetos e o outro é esse aqui, ó. Que vai vir os telefones aí. Você pode escolher uma cor e botar no teu jogo se você quiser usar esse telefone aqui. Que vem nesse pacote no seu jogo, tá? Ele é bonitinho também, parece um Android assim. É... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vem... É esse modelo aqui, tá vendo? Não dá pra ver direito que ele tá deitado. Mas o modelo é esse aqui. Parece bastante o Galaxy lá. Então, é assim que tu substitui o celular. Você baixa aí uma versão só, gente, de cada um. Não confunde. Tem que ser uma só, senão não vai funcionar. E bota no seu pasta mods, normalmente, como você faz com qualquer CP. E aí, quando você entrar no jogo, o telefone vai estar mudado. A segunda dica aqui é bem parecida com a do telefone. Só que aqui é no cais. Então, ele veio pra trocar a roupa de baixo dos sims mulheres aí do jogo. Quando você vai trocar seu sim, é aquela lingerie meio... É aquela calcinha sutiã laranja. Tipo, uma cor nada a ver com o jogo. E aí, eu troquei aqui o meu pra ficar assim. Então, a minha sim, ela tem essa calcinha e esse sutiã aqui como base padrão. Então, sempre quando ela tá sem roupa, ela fica com essa calcinha e com esse sutiã que eu acho bem mais bonito. Então, essa aí é a minha segunda dica. Vou botar aqui o Amar Roupa Nela pra ela não ficar sem roupa, coitada. Então, esse aqui é o site. Eu vou deixar na descrição também pra você ir lá depois conferir se você quiser. Que é feito pelo Green Cookies. Ele que fez aí essas roupas de baixo. E aí, pra você conseguir botar no seu jogo, é só você baixar aqui, ó. Esse aqui que tá escrito Default. Default é pra... Default Replacements. É pra substituir. Então, parte de baixo, parte de cima. Então, esses dois últimos aqui, você baixa. Se você quiser também ter outras variações dessa roupa de baixo, mas usar como CP, assim, sem ser o que substitui, você pode baixar essa primeira aqui. Você baixa os três arquivos e bota no seu jogo. E é a mesma história também. Você só baixa, bota na sua pasta mods e pronto. Aí já vai substituir direto aí a sua roupa de baixo. E vai ficar bem mais, né, legal aí. Pelo menos eu acho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Que tenha sido útil pra vocês. Essa dica rapidinha aí. Mas que dá uma realidade maior no jogo. Então é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau! 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 Obrigado.